Olá, agora que já temos a turma criada, podemos convidar alunos para participarem dela. Existem duas maneiras de fazermos isso. A primeira é na aba Mural, logo abaixo do nome da nossa turma, no cabeçalho principal, onde está escrito Código da Turma. Você pode copiar este código e enviar para seus alunos entrarem usando ele. Eles vão usar o sinal de mais no canto superior direito da aba principal do Classroom, onde criamos a turma. A diferença é que eles vão clicar em participar da turma. Você pode enviar o código para os seus alunos da maneira que preferir. E-mail, grupo da turma em redes sociais, comunicado no portal do aluno, etc. Outra maneira que podemos convidar alunos é utilizando a aba Pessoas. Nela, você pode convidar tanto alunos quanto professores, caso seja uma disciplina comunistrada. Para convidar professores, você deve clicar no primeiro símbolo da pessoa com mais ao lado. Uma janela abrirá na qual você deve digitar o e-mail da pessoa que quer convidar. Se a pessoa que você estiver convidando for um contato recente e recorrente, é possível encontrá-la pelo nome. Ao encontrar a pessoa ou digitar o e-mail corretamente, clique no usuário dela e depois em Convidar no canto inferior direito dessa janela. Para convidar alunos, o processo se repetirá, mas agora clicando no segundo símbolo da pessoa com mais ao lado. Adicionarei alguns dos meus colegas a motivo de demonstração. Importante notar que, utilizando o código da turma, a pessoa entra direto como aluno. Depois que os alunos e ou professores aceitarem o convite para fazerem parte da sua turma, sua aba de Pessoas deve conter uma relação de todos que estão fazendo parte. Convide seus alunos e veja como funciona. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.